e aí galera como é que vocês estão mais um vídeo aqui para o canal coça top vamos estar falando um pouco da revisão que fizemos no classic e te dando uma dica muito especial hoje para você não ficar de fora certo quero agradecer a todos os inscritos que se inscreveram em nosso canal estamos passando na a marca e dos 500 inscritos já passamos na verdade quero agradecer a todos vocês aí que confiam em nosso trabalho e você que não é inscrito ainda se inscreve dá aquele like para ajudar nosso trabalho aí ok quero mandar um abraço também um salve para nosso amigo irmão elton e também jeremias a gente estava conversando um pouco a respeito de mecânica básica e na de veículos e tabela FIP de ano de valor e etc um salve para vocês dois aí um forte abraço eu acho que foi bom aí trocar a experiência com vocês aí pessoal é o seguinte foi trocado no classic aqui correia dentada certo correia dentada foi trocado também é retentou o dianteiro do via brequim bomba d'água certo do motor que tava ruim aí a bomba d'água vou deixar foto aí para você ver como é que estava a bomba d'água certo foi trocado também o tensor da correia dentada tava muito feio pessoal foi trocado também pessoal falando em vira brequim deixa uma dica especial essa é a dica presta atenção você que tá com seu classic aí sem força não foi o caso desse né que eu troquei logo sem força sem querer andar muito é perdendo a potência você pensa que é cabo vela é bobina sei lá o que uma vez não é pessoal às vezes é a engrenagem do vira brequim que já está gasta ela cria uma folga o carro sai um pouco do ponto e fica fraco certo quando trocar correia dentada pessoal quando trocar correia dentada que trocar bomba de água essas coisas aí manda o mecânico trocar pessoal também é esse essa engrenagem certo do vira brequim não é caro não ela tá em torno a dizer de seus 80 a 100 reais certo não é caro não manda trocar aí ok manda trocar ela não é ela não é caro não eu vou deixar foto aí para você ver de que peça que eu já estou falando certo aproveitei também para fazer o serviço no trambulador do classic aí os embuchamento tava tudo ruim aí do câmbio varão vai troquei daqui da frente ó tá vendo aí essa parte aí da frente certo aquela outra peça de plástico ali ó lá ó tá vendo daí até lá no câmbio varão embuchamento do varão do câmbio daí toda a parte do trambulador aí né que faz parte com a marcha aí do câmbio aí foi trocado tá tudo tá tudo zero a próximo passo aí que a gente vai tá fazendo essa semana é trocando óleo certo filtro de óleo filtro de gasolina filtro de ar certo essa semana vai estar fazendo esse último serviço aí para ficar show de bola aí é isso aí pessoal carro tem que ter revisão faço revisão no seu carro não ande sem revisão você pode estar correndo risco de ficar na mão e dando um pau na sua paciência é desde já eu quero agradecer todos os inscritos aí como já falei todas as pessoas aí que são é inscritos do canal e gosta desse canal desse trabalho aqui um forte abraço para todos vocês aí até os próximos vídeos fui Acesse o canal do vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí